Operação com habilidade, o Xuxa Saiu na experiência, a bola não saiu Olha o Dieguinho GOOOOOOOL Do Jack Dieguinho entre as pernas do Deco Pra abrir a lata do Cascavel Que bola do Xuxa Que sequência do Dieguinho Que fez o corte no Carlão Bateu de canhão até entre as pernas do Deco A bola pro fundo da rede O Joinville abre a lata do Cascavel Na metade do primeiro tempo Dieguinho 1 a 0 João Barreto E como a gente tava falando antes Apesar desse jogo tá franco O Jack tá saindo muito mais pro jogo E já tinha quase feito América do Sul Vem o time do Joinville Atação, Dieguinho, golaço GOOOOOOOL Halloween do Jack Dieguinho E o Jason Olha o gol que o cara marcou De personalidade Talento Habilidade Meteu o drible da vaca No Deco E rola pro gol Faz gol, faz graça Deite e rola Em Joinville e Dieguinho O dono da casa O dono da máscara Em Halloween Quem brilha O 89 do Jack Já tá com o goleiro linha Mais ou menos 2 minutos De bola rolando E rapaz GOOOOOOOL Do Jack O primeiro gol do Christian Com a camisa tricolor E ele chega pra roubar A bola na frente Na transição do Cascavel Num erro de passe Na devolução Ele chega e só toca O goleiro linha na frente Pro fundo no gol Pra tirar qualquer possibilidade Com a camisa tricolor Com a camisa tricolor A camisa tricolor E a camisa tricolor